oi meus pescadores, que tal? mais um unboxing do Oprias aí, fazia dias que não colocava mas é porque a gente está atracado aí no site pra quem não sabe, a gente já largou o site aí www.opriaspesca.com.br a gente não fez lançamento, nada, porque faz a vez em uma semana que começou, achar erro, arrumar anúncio e tal, mas o site já está aí quem quiser já entra e vamos mostrar o unboxing de hoje aí rapidão, estamos trabalhando ali, vamos gravar porque acabou de chegar isso aí vou desmobilizar umas perguntas sobre as perneiras tipo jardineira ou perneira que a gente usa nas pescarias, pra entrar na água, pra proteger de sujeira ficar limpo e tal, chegou um lote aí pantaneiro, que a gente trouxe as perneiras as perneiras virilha que pro nosso tipo de pesca agora no verão é o mais ideal a jardineira que vem até aqui pra essa época o peixe bate do baixo, pesca mais no raso pesca com água no joelho, na coxa ali toda essa parte fica de fora, é muito quente no verão então a gente usa bastante a perneira voltando a trazer pra vocês aí essa linha perneira virilha da pantaneiro em nylon, eu trouxe apenas a nylon elas vêm em dois materiais nylon parece uma lona é mais grosso é mais forte é mais leve e o PVC que seria o mais barato o material mais em conta tem gente que gosta de um e de outro no meu ver, a maioria é o nylon eu prefiro o nylon pro nosso tipo de uso porque ele é muito mais forte tu entrar dentro da água, no meio da água pé, um galho, uma coisa que te pegar ele tende a escorregar o DPVC que eu acho ele mais frágil ele é tipo uma borracha tipo um borrachado se vai escorregar um galho, uma coisa em vez de escorregar ele tende a entrar e furar é mais fácil tu acabar furando dentro da água pulando uma cerca que a agorizada faz muito eu aviso ó, não vai pular cerca de perneira e de macacão mas eu faço isso também não adianta uma hora tu vai enfiar um aranfarpado e vai furar mas isso é o caracola com a colinha de piscina com a calavinil facilmente só que daí eu trouxe só o que eu acho que é bom que eu sei que eu vou vender pra vocês e não vai ter problema nenhum perneira com a bota vulcanizada tudo tu fica impermeável até a altura da coxa que assim tu entra de água quem já pescou sabe é outra coisa depois de tu pescar com o teu material bem de chegar é entrar na água de calça de tênis de bermuda sanguessuga eu tenho dois clientes que ficaram com as coisas na panturrilha por causa da sanguessuga tem colega que parou no hospital com a infecção tem outro galo que não me comprou a jardineira colega meu sabe o que eu estou falando pra gente ir pra prova da APF no ano passado no domingo o galo foi parar no hospital perdeu dois dias de trabalho dezentos reais em remédio por causa de uma sanguessuga e outra que foi ali fez tua pesca tirou colocou no saquinho limpinha tu tá sequinho entrou no teu carro foi embora seco limpo bem tranquilo e nessa parte de sair guardar e secar eu vi que é novidade pra mim da pantaneira a sacolinha que ela vem eu uso na minha tá ali boto na sacola daquela de shopping grande só que agora pelo visto está pronto não sei se vocês vão conseguir ver pantaneiro mandou é uma bolsinha pra ela coloca ela aqui dentro do vó pescou bate um pouco do barco tira um pouco da umidade coloca lá pra dentro na sacolinha dela de volta larga dentro do carro e vai embora bem tranquilo olha aí tá com a botinha viradinha pra cima pra não pegar pra nela em si é coloquei toda a travessada aê pronto olha aí pra dentro tem um ziploc também se quiser fecha o ziploc fica fechadinho chega em casa depois se ela tá úmida é bom tu solta pendura ela deixa dar uma secada isso é pra durar mais material guardar mais tempo material aí só pra ter um cuidado com o teu material que tu compra link dela pra compra descrição do site aqui embaixo deixa na descrição deixa nos comentários o precinho dela eu tenho que ver agora eu vou pra caneta chegou tudo calcular custo bota no site lá daqui a pouquinho já tá no site fechou unboxing de hoje era isso chegando mais coisa de novo lote de caixas caixas de isca iscas confiram tudo lá no site um abraço e boas pescarias pra vocês tchau tchau